Olá, muito bom dia e um bom domingo para você. Começando o programa Mais Itabaiana e os destaques de hoje. Cultura na praça, em um bairro lindo que você precisa conhecer. Falar em cultura, vamos destacar Cebola Radioativa. Como cuidar bem do solo? A reforma do posto de saúde do bairro Miguel Teles. Há as rainhas ou as candidatas à rainha do caminhoneiro, adulta e mirim. O programa está repleto de boas informações. E começamos o programa de hoje mostrando para você a reforma do posto de saúde Miguel Teles. Aliás, a prefeitura de Itabaiana, na administração de Valmir e Fransquinho, já reformou quase todos os postos de saúde, além de construir unidades básicas de saúde. Já reformou e ampliou 38 escolas da rede municipal. É muita obra. Confira a obra de reforma no Miguel Teles. Os trabalhos de reforma do posto de saúde do bairro Miguel Teles continuam em andamento. Esta é mais uma unidade de saúde do município que vai ganhar uma melhor estrutura para atender aos moradores da região. O posto de saúde do bairro Miguel Teles já tinha algum tempo que estava precisando de uma reforma e a gente viu a necessidade, inclusive, da grade de proteção do posto, mesmo que estava danificada. A estrutura em si é uma estrutura muito boa do posto de saúde, mas precisava de reforma na parte elétrica, uma pintura. E a gente acabou dando essa prioridade no ano de 2018 para atender aquela comunidade. Além do posto de saúde, a gestão municipal acabou de construir um centro de capacitação físico-social, que irá atender pacientes dos 14 municípios que compõem a região Agreste. A obra do CAPES foi uma obra grande, demorou um certo tempo porque realmente a estrutura do local é muito grande. É um CAPES que vai ser denominado CAPES AD3, ou seja, ele vai funcionar 24 horas para usuários de álcool e drogas. E, assim, é importante que as pessoas saibam que esse CAPES não vai atender apenas a região de Itabaiana. Vai ser um CAPES para regional, ou seja, vai atender os 14 municípios da região. A Secretaria de Saúde avisa que mais reformas vêm por aí. Temos a pretensão de construir quatro unidades novas e também está fazendo reformas naquelas que estiverem necessitando. É isso, o dinheiro público utilizado com responsabilidade e, acima de tudo, com honestidade. A segunda matéria do programa de hoje vai trazer para você um encontro cultural. Cultura na Praça, no Kiara, um bairro lindo. Acompanhe. Todos os dias 14 de cada mês, a Praça Kiara Lubick, localizada em um dos espaços mais charmosos de Itabaiana, recebe o projeto Cultura na Praça, idealizado pela empresa Etos Incorporadora. O projeto Cultura na Praça, projeto dia 14, Cultura na Praça Kiara Lubick, foi criado pelo idealizador do projeto, que é o nosso presidente da Etos, Edson Passos, por ser um seguidor de Kiara, participou dos movimentos focolares. Daí ele surgiu essa ideia de fazer uma homenagem à Kiara. A homenagem à Kiara veio do dia 14 do mês 3 de 2008. Exatamente agora, em 2018, está fazendo 10 anos de morte de Kiara. Então o projeto já vem há 6 anos em Itabaiana, todo mês, todo dia 14, sem falhar uma data, dia 14. Então essa é uma das ideias de Edson Passos, para deixar uma praça viva, deixar uma Itabaiana mais alegre, uma Itabaiana com cultura. O evento é uma oportunidade para cantores, grupos de dança, alunos de escolas e artistas, de modo geral, apresentarem o talento que tem. A cultura é a alma do negócio. Para a gente que faz a Etos, a nossa pergunta sempre para nossos clientes, nossos amigos, é o seguinte. Qual a diferença de um animal para o ser humano? Aí sempre a gente coloca que é a cultura, porque o animal não pode ter a cultura. O ser humano, ele teria que ter cultura ou católica, ou evangélica, ou cultura de danças folclóricas. Então, para a gente, a diferença do ser humano para o animal é a cultura. Além dos shows, vários artistas recebem homenagens por contribuírem com o fortalecimento da cultura sergipana. Já passou vários artistas de fora de Itabaiana, mas o nosso cuidado é para dar valor ao pessoal de Itabaiana. Como já passou Amorosa, Salomão, já passou Reisado do Baile Estrela, Quadrilha Junina, Balança Mais Não Cai, grupos de teatros, que nem é teatro, que é um grupo da terra de Itabaiana, grupo sertão de teatro da Paraíba. Também teve outros grupos que participou desse evento, um grupo de chorinho. A gente já fez o encontro de artes marciais e dança. Sempre tem movimento cultural na Praça Dia 14. Agora fica um recado para quem quer conhecer um pouco mais desse projeto e saber mais da cultura de Itabaiana e, claro, de Sergipe também. Você que nunca conheceu esse projeto cultural, venha em Itabaiana, venha nos visitar, que é interessante e importante. Eu acho que é um projeto cultural que todo dia 14 acontece no Brasil. Eu só vi algo parecido como esse na Itália. Todo dia 14 do mês, pode cair no domingo, no sábado, na segunda, na terça, acontece na Praça Quiela Rubic, em Itabaiana, Sergipe, a partir das 19h30 até as 22h. Sejam todos convidados. Participe, viu? E por falar em cultura, você sabe o que é cebola radioativa? Dizem que Itabaiana é a terra da cebola. Então, a repórter Maís de Rocha foi conferir. Do que se trata cebola radioativa? A cena musical de Itabaiana tem um novo som. Fica ligado, meu irmão. Aqui com a cebola, ninguém tá parado, não. Fica ligado, meu irmão. Aqui com a cebola, todo mundo sai do chão. E nome também. Cebola radioativa é o nome da banda formada por quatro jovens itabaianenses que se uniram para tocar o que eles mais gostam, rock'n'roll. Eu estou aqui com a banda Cebola Radioativa, esta banda que tem feito sucesso aqui em Itabaiana. E eu estou com o João Marcos, o vocalista, o João Paulo, o baixista, e a Alisson, que é baterista, e também tá faltando um, né? Quem é que tá faltando aí, Marcos? O Alisson, que é o guitarrista da gente. Tá fazendo estágio agora, que ele se formou há pouco tempo direito. Então, não pôde vir hoje, porque hoje ele é a pessoa que trabalha aqui da banda. Fora esse aqui também, mas ele tá vagabundando agora, mas tudo bem, é coisa de roqueiro, coisa de roqueiro. E me diga uma coisa, como é que é fazer rock'n'roll em Itabaiana, em uma cidade que é tão conservadora assim, né? Então, né? Itabaiana tem seu estilo musical, gosta muito de forró, de brega, essas coisas. E nós somos do rock, então, é difícil, mas a gente gosta, porque assim, não tem público grande aqui, entendeu? Mas tem um público. E de vez em quando a gente consegue alcançar mais gente, como a gente tocou no Quiara, no Quiabra Lúbica há pouco tempo, então o pessoal começou a gostar, tem a gente lá que eu acredito que gosta do forró, do brega, começou a curtir o rock, se levantaram, cantaram, então isso foi muito bom, eu vejo que a gente tá alcançando outras pessoas. Minha vizinha agora é gostosa e é roqueira, já faz uma semana e ela está me provocando, de hoje não passar, eu não estou brigando, fico vigiando ela pela minha janela, eu não quero nem saber, eu vou lá falar com ela. Vou pular a seca, vou invadir seu quarto, menina vem cá, eu vou te dar um abraço. Como foi que vocês decidiram criar a banda aí, João Paulo? Então, começou com os meninos, eles ainda não estavam na banda, por questão de colégio, junção, decidiram comprar bateria e instrumento, começaram de uma forma mais de brincadeira mesmo, depois a banda começou a crescer, logo depois eu entrei também na banda, a banda, não foi por isso que a banda cresceu exatamente, mas a banda começou a crescer, a gente começou a ficar um pouco mais sério, ainda sempre nosso estilo meio brincalhão mesmo, mas começou a ficar mais sério essa questão de banda mesmo. E João Marcos, e o que é que você já tem aí de material? Você já tem cinco anos aí na estrada, né? Sim, a gente tem dois clipes, temos o clipe da Darroqueira, tem o Tua Vacilão, duas músicas que estão no primeiro CD da gente, nós já abrimos shows para grandes bandas, CPM 22, Detonautas, futuramente outras bandas, futuramente eles vão abrir para a gente, entendeu? Até agora é isso que a gente tem feito, a gente está trabalhando em novas músicas para gravar um novo CD já, daqui a pouco está quase pronto, já tem umas cinco músicas até agora, mas aí a gente está sem parar não, a gente está trabalhando até hoje. Fica ligada, fecha pra começar, repoder radioativa que vai te infectar, essa são zeirana, cebola radiativa, que faz uma zoada, chega lá até na China, mas como eu te disse, já chamei a atenção, quando começa o som, não é pra ficar parado não, poeira como o som, tá deixando seu otário, se ficar quietinho, vai tomar o tal, ligado? Como tava a cruzada, em moderação, Deus vou adorar, mas não nasce com seu irmão, tome cuidado, quando eu vou entrar, porque nessa rota o bicho vai pegar. Ei, malugou, aqui levanta poeira, não fica quietinho aí, caia junto nessa zoeira. Ei, malugou, não seja tão vacilão, se ficar parado aí, vai levar o empurrão. Eita moleque, não deixa que eu sou, esse é o seu começo, esse é o nosso chão, se não aguentar, pra quem vem ou pra quem vê, se não aguenta, fica quiete aí, que vai levar soco na seta, galera que empurrete, não desiste assim tão fácil, quem curte o som, ae, pula e bota a casa abaixo. E Alisson, e as experiências que vocês têm tido aí, durante esses cinco anos, tem favorecido pra formação de vocês como músico? Ah, claro, né, tipo, como a gente foi tocar em Santa Rosa de Lima, a gente já passou, tipo, dormiu na rua lá, e os perrengues de cada show, tipo, instrumento quebrado, na hora ele tem que se virar, mesa de som, essas coisas, que você tem que ir lá no improviso mesmo e resolver a parada de tocar, meter o rock mesmo. E João Marcos, vocês estão completando cinco anos de estrada aí, como é que vocês se veem daqui a cinco anos? Como é que a cebola radioativa se vê aí há cinco anos? Eu espero que não na mesma situação, do mesmo jeito. Bom, projeto pra daqui a cinco anos, né, espero a gente estar na estrada realmente, entendeu? A gente tem esse sonho, que a gente talvez consiga fazer, de sair por aí, ir pra São Paulo, Rio de Janeiro, fazer turnê, tentar crescer a banda e espalhar por aí. E uma pergunta que não pode calar, né, por que cebola radioativa, meninos? Então, primeiramente a gente precisava de um nome, né, a banda já estava completando quase um ano sem nome, e a gente foi tentando, mas uma questão mesmo que já tem matéria até sobre o nome, seria mais por cebola, é uma representação maior da cidade mesmo, cidade da cebola e tal. Radiativa seria mais um nome meio rock'n'roll, meio mais trash mesmo, a questão do som mutante, da gente e tudo mais. E esse nome cebola radioativa, muitas pessoas não gostam, muitas pessoas adoram esse nome, mas é um nome impactante, né, diferente e é meio difícil de esquecer ele, então quando bota na cabeça até é uma coisa boa, porque é meio difícil de esquecer ele, fica na cabeça da galera também. Ótimo, Bom, eu desejo pra vocês sucesso, o que precisar ir do programa Mais Itabaiana, pode falar com a gente, que a gente faz questão de divulgar o trabalho de vocês, e eu chamo vocês pra ficar aí com um pouco mais da banda Cebola Radioativa. Valeu! Alguém aí tem dúvida do sucesso desses garotos? Olha que loucura! Só deve ser zoeira, eu tô sonhando nas alturas, tava só um dia, desde agora todas me procuram, vou ter que dar conta que essas miras não desgudam. Que tentação! Vale, tô namorando, elas me chamam de gatão, não passo da pobre, fica ligando, meu irmão! Agora sai da seca, porque vão aproveitar! Maravilha, né? Maravilha, né? Legenda Adriana Zanotto